Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa maquiagem maravilhosa. Por que você deve assistir esse vídeo? Porque eu estou aprendendo ainda como você do lado da aí. Eu não sou profissional, então eu vou mostrar pra vocês a realidade de todos esses negócios que as youtubers famosas fazem por aí e dá sempre certo. Às vezes não deu certo, então por isso acompanha um vídeo real de maquiagem de exatamente como você deve se maquiar. Espero que vocês tenham gostado dessa pele e inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho pra quando sair vídeo novo você ficar sabendo e deixe seu like e nos comentários comenta muito, 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 muito do que você quer ver por aqui porque agora que acabou os vídeos de viagem e tal, eu estou com muitas ideias muito legais pra cá, pro canal então compensa muito você se inscrever aqui. E é isso, bora lá ver como é que eu fiz essa maquiagem que dá pra você realmente fazer do lado da aí. Bom pessoal, então vamos começar agora a fazer a maquiagem e primeiro de tudo eu vou colocar esse arquinho barra frufruzinho pra tirar o cabelo daqui, mas pode ser qualquer arquinho e tal, isso daqui é só um frufru mesmo. E pra começar a maquiagem eu vou usar esse sérum de vitamina C da Adicus Tá focando? Ele é muito bom, eu gosto muito dos produtos da Adicus, então eu recomendo muito, muito, muito eles E aí eu passo eles, na verdade, todos os dias Ah, e uma coisa que você tem que sempre fazer é quando você for espalhar, você tem que levar pra trás ou aqui você tem que levar pra cima Dica de mãe E agora eu vou esperar um pouquinho secar e nós vamos para o próximo passo Depois de passar a vitamina C, eu gosto de passar esse daqui Ele chama Solution da Adicus também e ele é um redutor de poros, ó Ele é pra pele oleosa, reduz poros, imperfeições e tem um efeito mate Eu gosto muito desses produtos da Adicus, por quê? Porque ele seria o mesmo que aquele Depor da Benefit, eu vou deixar uma foto aqui Que também é muito bom Mas por que eu prefiro esse daqui do que esse outro? Porque esse daqui, ele trata os poros E gente, é muito nítido Quando eu comecei a usar, os meus poros começaram a diminuir de verdade É muito louco E os outros são muito bons também Porém, eles não tratam os poros Então você vai passar, na hora vai ficar linda Só que depois vai voltar tudo de novo Tipo, não vai reduzir, não vai tratar E já esse da Adicus, ele vai tratar os seus poros E aí eu gosto de passar a região do nariz e um pouquinho aqui na testa Porque a gente sempre tem algumas coisinhas aqui na testa Agora nós vamos pro próximo passo E eu mudei um pouquinho a câmera aqui Porque eu acho que assim vocês vão conseguir ver melhor E eu também Agora eu vou passar esse Primer Glow Radiance Luminosidade Imediata Da Natura Una Eu não usei ele Vai ser a primeira vez que eu vou usar ele E espero que dê certo Ele deixa um brilho assim Você passa ele antes da base Então vamos ver o que vai dar Vou passar nos pontos que eu quero iluminar Então seria aqui Um pouquinho aqui E aqui Nossa, ele tem um cheirinho muito gostoso E eu não sei se dá pra ver por aí Mas tá com uma pele tipo Dourada Tem bastante brilhinho Acho que dá pra ver Gostei bastante, é bem bonito E agora vamos para o próximo passo Que é o corretivo Eu vou usar esses dois corretivos da Aquarela Eu gosto muito de corretivo Eu normalmente não utilizo base E já usei várias marcas Tracta, tem muita gente que ama Eu não gostei Porque eu acho que fica uma pele Muito pesada E como eu gosto de usar assim No dia a dia e tal Eu não quero nada muito pesado Uma coisa mais leve Eu gostei muito mesmo Da Natura Esse daqui da Aquarela A minha cor É a cor A minha cor é claro 20 E eu vou usar pré-contorno A cor Ai, Jesus Castanho 22, talvez E é super baratinho E vale muito a pena Sério, eu já usei várias marcas Não dessas famazonas Porque não vamos usar marcas famazonas no dia a dia, né? Não temos din-din pra isso Mas Esse daqui é uma marca super baratinha Que é muito, muito, muito bom Então, vamos lá Eu vou passar Aqui embaixo dos olhos Ah, gente Uma coisa que eu queria falar pra vocês É o seguinte Todas as vaqueadoras e tal Famazonas Elas sempre fazem as sobrancelhas É Eu não vou fazer Porque eu tenho micropigmentação É Ela não tá feita ainda Eu tenho que fazer ainda a sobrancelha Mas É Eu não gosto de ficar contornando e tal Eu acho que pra mim Não Não fica muito legal Porque eu já tenho a micro Se você não viu o vídeo da micropigmentação A primeira vez que eu fiz Tem aqui Eu vou deixar aqui em cima nos cards E Eu fiz o meu retoque agora Já deu um ano da minha micro Então eu fiz o retoque de novo E assim Eu tô super satisfeita Tanto é que eu nem gosto de mexer muito nela Eu gosto de deixar ela assim intacta Porque Pra mim já tá perfeita Eu só vou passar um pouquinho Embaixo dos olhos Pra ser uma base Pra 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 sombra E agora Eu vou testar uma coisa Que eu Não fiz isso antes Tanto é que Tá novinho Eu acho que eu nem tirei ele ainda Mas Eu vou testar O que As Maquiadoras famosas Conseguem fazer Então por que a gente não conseguiria Eu vou testar O Contorno Com isso daqui Vamos ver se vai dar certo E agora eu vou espalhar tudo isso Com a minha esponjinha E vou molhar um pouquinho Essa esponjinha Nessa Água Broom Fixant Fix Plus Da MAC É Eu comprei isso daqui Porque falaram muito bem Então eu já passei no rosto E eu acredito que seja tipo uma Não uma água micelar Mas é tipo uma Água termal Então eu gostei bastante E assim Não é tão caro assim É Mas não é Então vamos lá Eu vou espirrar aqui A minha tem cheiro de rosa Agora vamos espalhar Uma dúvida que eu sempre fico É que eu nunca sei se eu espalho junto com o branco Acho que não né Então vamos espalhar primeiro O mais claro E depois o mais escuro Gente não é tão fácil quanto parece Tá Olha que Ai não posso me atrasar Ai gente Vai dar certo gente Confira Não sei vocês Mas eu tô pra esse sentido que não Ai não espalha isso Coloca bastante na raiz gente Senão vai ficar isso daqui O porco Não gostei do pescoço não Então gente Eu vi que eu fiz um pouquinho de caca É Eu não gostei de passar aqui embaixo Eu acho que eu não sei fazer isso ainda Então eu peguei esse paninho aqui E passei aqui embaixo E agora eu vou voltar com esse daqui Mais clarinho E vou passar aqui embaixo de novo Só pra gente fazer esse negócio Essa transição Olha aqui como tá marcado Agora eu vou bater aqui Pra ela ficar mais uniforme Lembrando que eu molhei um pouquinho Então fica bem melhor Mais fácil Agora sim Então agora eu vou terminar aqui Não sei se dá pra ver do lado daí Mas aqui no espelho Eu tô vendo que Tipo assim Aqui minha bochecha Tá bem ominada Por conta desse produto aqui Da Natura Então Tá super aprovado Então pra mim a pele ficou ótima Não sei se vocês estão vendo aí Aqui tá Opa Aqui tá bem com brilhinho Fez a transição Deu certo Graças a Deus Vamos para o próximo passo Agora nós vamos começar a matificar tudo isso Eu vou usar esse pozinho aqui da Vult A minha cor é a cor número 1 Eu gosto muito também É da linha dos baratinhos e bons Também não gostei muito da Tracta Usei o da Tracta E eu acho que fica muito pesado Fica uma camada assim Parecia que você passou base Eu não gostei muito Muita gente também gosta Tipo eu tenho amigas que amam o da Tracta Eu já gosto mais da Vult Porque parece mais um translúcido Do que o próprio pó E aí Um truque que eu gosto bastante Eu vou pegar Esse talquinho aqui da Johnson Vou colocar um pouquinho aqui Vou dar uma misturada com tudo E agora Vou matificar o rosto Ai podia ser com a esponjinha Ao invés do pincel Eu vou usar essa esponjinha aqui Ai eu vou testar Falaram pra usar molhado Vamos ver se dá certo Vou molhar aqui Eu vou molhar ela E vou passar Dá certo Pegar aqui Pózinho Pegar o pózinho Vou passar aqui Eu vou passar só na zona Onde a gente colocou O corretivo mais claro Porque depois o mais escuro Eu vou vir com o contorno De pó Gente gostei Tipo assim De deixar ele molhado E agora eu vou vir com o pincel E vou tirar o excesso E aí a pele vai ficar Assim Agora é a hora da gente passar no contorno Eu vou usar a minha paletinha da MAC Eu vou fazer um vídeo aqui no canal Se vocês quiserem Então deixem aqui nos comentários Se você quer que eu mostre A minha paletinha E fale um pouquinho mais sobre ela Eu compro Essa paleta Eu comprei ela separada E daí dá pra você colocar no Cefis Como você pode ver Aqui ainda falta Alguns lugares pra eu preencher E agora eu vou usar Essa cor aqui De contorno da MAC E agora Antes do blush Eu vou passar o meu iluminador Porque daí Quando a gente passar o blush Ele vai fazer a transição Entre o contorno E o iluminador Então primeiro Eu vou passar o iluminador O meu iluminador Eu vou usar O Whatsapp Da Benefit Ele é lindo Eu tava muito louca Pra comprar ele Ele tanto aquele novinho Eu usei uma vez só E ele é maravilhoso E agora eu vou usar ele O que eu achei Mais interessante Desse produtinho É que é o seguinte Eu vou passar aqui E ele não vai tirar A base Ou Tudo os negócios Então eu vou passar aqui Bem aqui na maçãzinha Pra cima E aí Você pode Tanto Espalhar Com essa bordinha Quanto Com o dedo O que eu vou fazer Eu vou pegar Bem nas beiradinhas E vou espalhando Um pouquinho Aqui ó Vou passar aqui ó Olha isso Oi Olha isso E agora eu vou passar Do outro lado E agora eu já passei Os dois lados Eu vou pegar O Soft and Gentle Da MAC E vou passar por cima Uma coisa legal É você passar Um cremoso por baixo E um pozinho por cima Porque daí ele dura Muito mais Então eu vou pegar Com o mesmo dedo Gente Isso daqui vai durar Eternamente Tipo acho que eu nunca Vou conseguir terminar Esse iluminador Aí eu vou pegar aqui E vou passar em cima Eu também vou aproveitar E vou passar no cantinho Do olho Pra já iluminar o olhar Vou passar um pouquinho Aqui embaixo E agora eu vou pegar Um blush Acho que eu vou escolher Esse daqui Que é bem brilhante Pra combinar Com o meu iluminado E vou passar Só na bochechinha Puxar aqui pra trás Pra ele Ficar junto Com o contorno E com o iluminador E agora que a gente passou Tudo em pó Eu vou voltar Com essa Eu acho que é Fix Plus mesmo E vou passar tudo Aqui no rosto Vou deixar secar E a gente volta Para os passos finais Dessa make aqui Ela fica bem molhada Esse Fix Plus Eu ouvi falar muito dele Quando eu pensei em comprar ele Eu fiquei tipo assim Nossa que desnecessário Por que comprar um negócio desse Mas eu vi muitos vídeos Aqui na internet Falando muito Muito bem dele Que todo mundo achava Que era só uma água E na verdade Ela é uma água termal Água termal É uma água Só que não é só uma água É uma água que te ajuda Dá pra você usar Em qualquer momento Principalmente depois da maquiagem Assim com pó Você passa E ela senta no seu rosto E eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco A hora que secar Tudo isso Gente eu acabei de perceber Que pelo jeito Eu não trouxe Nenhum pincel De maquiagem Pra cá Pra quem não sabe Eu moro em Curitiba Mas estou de férias Em Ourinhos E Eu acho que eu esqueci Todos os meus pincéis Em Curitiba Então Bora improvisar Pena que eu sujei em baixo E agora Pra finalizar os olhos Antes do rímel Eu vou Pegar esse pincelzinho aqui E vou passar aqui Na linha d'água Vou finalizar Com o meu Minha máscara de cílios Da Sephora Ela é Extreme Effect Mascara Eu paguei nela R$25,00 Na Black Friday Então Compensou muito Vou fazer no outro olho E passar o batom E já volto aqui Bom pessoal Agora já estou pronta Pra sair Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Eu passei esse batom Aqui da Maybelline 775 Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Gostado da maquiagem Que eu tenha ajudado vocês Do lado daí E Inscreva-se aqui embaixo Porque Se vocês gostarem Muito desse vídeo Vai rolar Muitos outros vídeos Por aqui E eu estou planejando Fazer um vídeo Imitando a maquiagem Da Mari Maria E vai o spoiler aí Pra vocês Que eu vou usar Esse glitterzinho Aqui da Vult Então Deixe aqui nos comentários Se você quer Alguma coisa Diferente Aqui no canal E se você gostou Muito Deixe seu like Também se inscreva Aqui porque Vai rolar Muita coisa Muito bacana Por aqui Porque Estou preparando Muitas coisas Diferentes Para vocês Aqui no canal E espero que vocês Tenham gostado do vídeo Inscreva-se E também Ative o sininho Porque Quando eu postar Esses vídeos novos Vou chegar aí Para você E você vai assistir Em primeira mão Todas essas dicas Que eu posso dar Para você Do lado daí Então é isso Até a próxima Tchau